A gente sabe que a Série B em todos os jogos é difícil, então se tratando de ser a quinta rodada ou se é a trigésima oitava, a gente vai ter que entrar em campo, o que é pra nós ganhar? Sabemos a dificuldade, né, que vai ser o jogo, o time vem de uma vitória, né, o Nombrizantino acabou ganhando fora de casa, vai ter que se impor, vamos ter que contar muito com a ajuda, né, a torcida nossa aqui contra o Londrina e contra a Ponte fez a diferença, foram 5.200, 5.500 torcedores, mas que já fazem diferença, que já nos ajuda, que já nos dá força a mais pra gente conseguir essa vitória e a gente já começar a disparar nesse campeonato.